Adidas do Pepe, é o que elas gostam Comentou com as amiguinhas que o pote forga Vem com o nosso bonde, nós tem dinheiro pra gastar De juju na cara, cordão 18k Pode vir com nós, que nós patrocina Principalmente você e também suas amiguinhas Um dia com nós, tu vai comentar Partindo pro litoral, a praia do Guarujá Lá nós vai zoar, mas não vale se apegar Já tá avisado, não adianta reclamar Não adianta reclamar Entrou no meu jogo, se apaixonou Só quando ouviu o barulho do motor Tu quer aventura, vem com o corte tem Monta na garupa, vem andar de mil e cem Entrou no meu jogo, se apaixonou Só quando ouviu o barulho do motor Tu quer aventura, vem com o corte tem Monta na garupa, vem andar de mil e cem Adidas no pé, é o que elas gostam Comentou com as amiguinhas que o corte forgar Vem com o nosso bonde, nós tem dinheiro pra gastar Dirijo na cara, cordão 18k Pode vir com nós, que nós patrocina Principalmente você e também suas amiguinhas Um dia com nós, tu vai comentar Partindo pro litoral, a praia do Guarujá Lá nós vai zoar, mas não vale se apegar Já tá avisado, não adianta reclamar Não adianta reclamar Entrou no meu jogo, se apaixonou Só quando ouviu o barulho do motor Tu quer aventura, vem com o corte tem Monta na garupa, vem andar de mil e cem Entrou no meu jogo, se apaixonou Só quando ouviu o barulho do motor Tu quer aventura, vem com o corte tem Monta na garupa, vem andar de mil e cem Vem andar de mil e cem Monta na garupa, vem andar de mil e cem